Goste lá as vozes, quem tem vozes? Ah, não sei do que que eu vou não, cara Acho que vou da Blackbird Conseguiu colocar a voz aí? Senão fica só o doido falando Eu vou de Capitão Macumba E boa tarde pra nós Não é popoca Dá uma atida aí, popoca Gabriel não fala nada Gabriel não fala, pô, ele tá sem headset Tá esperando o Papai Noel encostar Gabriel tem 10 anos, né, Gabriel Ainda bem que ele não fala Ele tá sem headset mesmo Tá O que que os cara faz os... Os endereços tudo fake? Os nomes fake Os nomes fake Sei lá Pra conseguir amigo, zoado Não, vai pra lá, aí que joga no time Ah, aí fica mentindo pros outros, safadão Aí você vai jogar com o cara e só toma tiro Confirmado, o refém foi nocado Ah, mas se você der ele em TZ seria diamante, não Não, mano Gosta Os caras não vici, pode jogar Os caras viciados, é? É Ah, tem smoke Tem uma aqui em cima, uma Valky 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Porré Ah, refém, caralho Opa, eu gosto muito de ele Tem que tirar a bomba Tem que tirar a bomba Tem que tirar a bomba Ah, eu vou explodir geral aqui, ó Eu vou explodir aqui Fica fina hora, explodiu Atenção, ele tá no ponto Opa A caveira caída aqui A caveira caída aqui Não, 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 não Não, não, não Mas não atirando para o inimigo restante que é isso irmão? 4k bonito ele passou pela minha granada irmão fica vendo ó mentira irmão é bom mano, não vou postar esse vídeo não, tá? por que que eu vou mano? ah, vou de Jagger Jagger rápido quem que foi o cara que morreu lá? foi o... ah, foi o Ash que matou outro foi o Gabriel que matou o Mad Max o Mad Max, Piccolo e a Mula ai bugou o jogo zoado ai bugou o jogo zoado proteja o refém fortifica a cala fortificar nada não o que você acha? tem que fortificar? é, fechar tudo ai e ai mano o que é mo? 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 coloca a... a rame ford party em volta ai quem tiver do refém o nosso porte ai o que é mo? o que é mo? o Nihar? que bonito Vou colocar um outro aonde que eu vou colocar, sei lá, vou colocar um aqui, e o outro vou colocar um louco, mas eu estou andando da Twitch, aqui parado, vou deixar essa porta aqui. Ah, eu sou Jäger, mas eu fico no objetivo, eu não sou muito de ruxar pra fora, não. Corre, 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 corre. Ah, mentira irmão, mentira que eu cortei esse termite, em cima o termite. Jäger, ele é rápido pra caralho, mano. Agulha aqui ali. Ele é rápido pra... Ele é muito rápido, ó. Os grampos do sofá que saem pra fora? Ah, o Gabriel roubou minha kill, mano. Puta que pariu. Puta Gabriel, roubou minha kill ali. O Gabriel gosta, hein. Puta, é escudão, mano. Só vai nele. Só vai nele. Boa. Já foi. Tô louco com o Gabriel, essa uma boa minha kill. Tô triste. Nossa. Tô dando graça de jogar isso aqui, muito fácil. Fícil. Fícil. Você mesmo, ó. Eu vou pintar 5-1. Demorou, só vou pegar minha criança ali. Tem quantos no squad ai? RURURURURURU Não, tem cinco já, tá fechado aqui Tá fechado? Então já depois de eu mando o convite pro banho É, cacou do alinha, entrou Cacou do alinha E aí? E aí, senhor, e aí? É, fila, fila Não, não sei, falei que cacou do alinha Tem espaço aí Não, já tava Tem não, tá fechado, irmão, acabou de fechar, irmão Mas já a gente dá uma raspada no seu É foda, né? O que que é, velho? Lá em cima Ô, Zika, eu não achei a droga do negócio lá Porra, mano, eu passei no seu Olha nas suas mensagens, seu filho da mãe, no vídeo Tô mostrando a mesma mensagem O link, eu mando mensagem pra você Não sei se você já viu De manhã Tem lá o link lá do vídeo Ah, cada um deve ter cá, mano Não tem graça assim Aqui no Xbox Mensagem no Xbox É, isso, no Xbox Mas, que bosta, não acho essa porra Peraí que eu vou dar uma olhada aqui Eu vou tentar achar as mensagens Carga de demolição preparada Preparado para o Xbox Não matei um amigo? Tô louco Nossa, irmão, que isso Eles me deixam pra mim Nossa, cara, visgo também, né? Essa walk Nossa, 3x0 Passa o nome do vídeo aí, Zika 5 barra 1 Barra 1 Tá do olhinho Rebol 6 Do olhinho Mamãozinho, irmão, vai lá Cadastre o seu e-mail Vão perguntar um monte Onde você faz o login lá Perguntar um monte de Blá, blá Principalmente isso aí Isso é a pior fase que tem Aí você só Colocar as informações Mas... It